Olá a todos vocês. Bom, gente, o vídeo que você verá a seguir faz parte do curso de teologia. Será momento que você virá do curso de teologia online, tá? Então seja meu aluno aqui na descrição do vídeo, tem um contato, você ser meu aluno hoje e participar de todas essas aulas de transmissão Muito obrigado. João 14. Vamos ver o que diz. Bom, versículo de número 2. Gente, só não esqueço de... Oi. O senhor já passou um vídeo, né? João 14. Eu passei um vídeo, porém eu não fiz uso do grego, né? Não, eu acho que não. Não, não fiz uso do grego, não fiz uso de fontes históricas, não fiz uso da patrística, Eu fiz, foi uma hermenêutica, versículo por versículo, mas sem uso do grego, sem uso da patrística, entendeu? Do texto, está certo. O versículo de número 3, vou apagar aqui a lusa e vamos apertar um pouco o cinto aí agora. Quem jantou, não quero que ocorra a má digestão, viu? Então, é o seguinte, senhores, no versículo 3, relata a seguinte oração. E quando eu for e vou-os preparar no lugar... Deixa eu fazer uma pergunta. Até esse versículo aqui, a oração está sendo direcionada para quem? Para os discípulos, né? Para os discípulos. E quando eu for e vou-os preparar, virei outra vez e vos levarei para mim, para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja em vós também. É correto dizer, aí eu faço a pergunta, Jesus voltou para levar os discípulos? Jesus voltou para levar os discípulos? Uma perguntinha. Bom, é correto dizer quando eu for ou se eu for? Existem as duas questões. Quando? Quando? Vamos apagar esse lado aqui. Vamos lá, novamente, portuguesinha. Ô, professor. Pois não? Na minha está assim, e, vírgula, se eu for, dá aquela dúvida, né? Será que ele vai, não vai? Será que foi, não foi? Então. Eu e vos preparar o lugar. Então, quando ou se... Essa é a questão. É dizer, quando eu for ou se eu for. Tem diferença? Muita. Quando é uma questão temporal. Quando eu for, ó, vai ter um tempo. Tá? Quando eu for, beleza. Agora, esse seja muda. Ele não está dando uma certeza que ele vai. Ele está dizendo assim, ó, se eu for, beleza. Talvez, né? Talvez eu for. Verdade. É condicional, né? Deixe a dúvida, né? É condicional. É, condicional. Se eu for, beleza. Eu vou, volto e revelar isso. Então, professor, o se eu for fica incoerente com o versículo 2. Ele disse que na casa de meu pai há muitas moradas. E depois ele disse, se eu for, fica incoerente. Tem que ser o quando eu for. Não, sim, na lógica... Primeiro afirma, né? E depois deixa a dúvida. É, porque na lógica do português, dá justamente isso. Só que, veja bem, existem as duas formas, tá? Existem essas duas formas. O se eu quando, em português, no versículo 3, quer ver? E quando eu for, tá ao meio da corrigida fiel? E quando eu for estar ao meio da revista atualizada? E se eu for estar ao meio da revista e corrigida? Então, nós temos duas versões em português que faz quando? A questão temporal. E tem uma versão que traz a questão condicional. Existem traduções da Bíblia em português que alteram o sentido aí, tá? E no grego também existem variações? Vamos lá. Vamos lá. A expressão kai eam. E se. A expressão kai eam. Kai eam. A expressão kai eam significa... E se. E se. Não deve ser traduzido como e quando eu for. Pois é verdadeiramente condicional. E se eu for. Olha aí agora. Ou seja, o correto, a expressão que está no grego é esse aqui. É se eu for mesmo. E se eu for mesmo. Não está perdendo novamente. Entenderam agora? Professor. Professor. E ainda tem a questão da citação. Quando ele diz se já há moradas. Porque ainda vai preparar o lugar. Sim. Não é complexo? Sim. Porque se já está construída. Já está edificada moradas. Ele ainda vai preparar. Já está aí uma... Já é confuso isso também, né? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque o que acontece, gente? Veja bem assim. Qual a tendência de um copista? De um copista. Vamos lá. Não é a disciplina. Vamos explicar um pouquinho. Dentro da crítica literária. Ou até mesmo da crítica textual. Mas a crítica literária. Dentre uma evidência interna. O copista, ele tem a tendência de facilitar o raciocínio. Ele vai fazer uma cópia. Ao fazer uma cópia, ele vê que algo está estranho para ele. Ele vai deixar aquilo estranho? Não. Ele vai simplificar. Ele vai facilitar o raciocínio. Então, quando é que as pessoas têm que uma expressão, vamos dizer assim, é o original. Por aquilo que gera a complexibilidade. Que é o C aqui, ó. O Kayen. E se eu for. E se ele diz que ele vai, ele está colocando uma condição. Uma condição para quê? Uma condição para ele ir. Ou uma condição para ele não ir? Não estou entendendo? Uma condição para ele ir. Está entendendo? Porque quando você fala, se eu for, aí vem a pergunta. Espera aí. Essa condição, o qual ele coloca? É uma condição para ele ir ou para ele não ir? Não. É para ele ir. Por quê? Porque se eu for, aí qual é a condição? Se eu for, eu volto. Tu entendeu o raciocínio? Ele está dizendo que se ele for, ele vai voltar. Ele não está dizendo que ele não irá. Ele está colocando uma condição que se ele for, ele volta. Entenderam agora? Alteramos. É um versículo anterior. É. Ele disse que vai preparar lugar. E agora ele está dizendo, se eu for, então volta, não é isso? Aí, veja bem. Ele disse que vai preparar lugar. Beleza? Mas ele disse que quando ele vai preparar lugar, ele vai voltar? Sim. Ele fala que vai. Ó, vamos lá. Vamos lá. Virei novamente. Não, ó. No versículo 2. Na casa que eu paro muitas moradas, se assim, se não fosse assim, eu vou ter dito. Vou preparar o lugar, beleza? Agora, aí, do versículo 9, eu vou ter o 3. Vou preparar o lugar. Aí vem. E quando eu for, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez. Está entendendo o nosso jogo agora? Então, professor, a preparação do lugar está condicionada à ida ou não de Jesus, né? Sim. Está condicionada. Condicionada ao preparar lugar. Vamos lá. No versículo 2. Está falando que ele vai voltar? Professor, ele está reformulando o que ele falou no versículo 1. Então, gente. Ó, preste bem atenção. Vou fazer uma pergunta e me responde. O versículo 2 está dizendo que ele vai voltar? No versículo 2? Não. 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 Mas eu vou preparar o lugar, né? Ok. Beleza? Ele está afirmando que ele vai, não é isso? Isso. Primeiro. Ele vai preparar o lugar. No versículo 2. Perfeito. Beleza. Então, beleza. Fechada a sentença. Aí nós temos o versículo 3. Aí vem. Quando eu for, está dando continuidade ao versículo 2? Está. Está dando continuidade. O adverbo é que sim. Quando eu for e vou-os preparar o lugar, voltarei para vós. Fechou? Beleza. Só que quando eu pego essa expressão, e se eu for, peraí, mas não acabou de afirmar que ele vai? É onde eu quero explicar agora. E se eu for, está contrastando que ele não vai? Não. Está afirmando que ele vai também. Onde que a gente se vê? Se eu for, virei outra vez. Se ele não vai, tem como ele vir? Não. Não. É isso que eu tenho que explicar para o senhor. Então, está certo isso aqui? Está. Porque a condição não é a condição dele ir. É a condição dele voltar. Porque aqui vai dar a mesma coisa. Quando eu for, voltarei. Essa é a questão. Então, quando é que ele vai voltar? Ele vai voltar no público e preparar o lugar. Então, versículo 3. Isso só faz sentido por conta da parte B do versículo, né? Sim. Se não existiria a parte B, aí não... Aí, aonde? Exatamente. Assim, não é que não existiria. Vou voltar de novo. Qual a tendência do copista? É simplificar ou é complicar o raciocínio? Simplificar. Simplificar. Sim. Agora, o que é original? Aquele que está simplificado ou aquele que está gerando complexibilidade? Complexo. O que gera complexibilidade, né? Dentro da exegésia é isso. O que é que eu tenho? Se eu tenho uma variante, ela ser analisada. Qual que eu tenho como fiel para ser do texto? Aquela que está complicando o meu raciocínio. Porque a tendência do ser humano é o quê? Não é complicar. É simplificar. Logo, então, o que o copista tinha como original era essa expressão e ele acabou facilitando para isso aqui. Entendeu? É isso. Tá? Então, o que ele está dizendo? Se ele vai, prepara o lugar, aí ele volta. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Beleza. Professor, qual é a versão em português que apresenta a segunda alternativa condicional? Aumenta a revista e corrigida. Certo. ARC, a sigla dela. ARC. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu aqui pedi a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorclavosabir.com.br. Tá certo? Até a próxima. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.